Bom dia, gente. Boa tarde. Tudo bom com vocês? A paz do Senhor Jesus. Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos pintar uma rosa amarela com siena natural, tá bom? Então, vou passar, olha, o amarelo ouro, tá? Passei um pouco de diluente, tá? Tá seco, muito calor, muito, muito mesmo. Então, vou passar aqui tudo, tá, gente? Tudo isso aqui. Passado todo o amarelo ouro, pessoal, nós vamos agora passar o nosso siena natural. Já vou passar ele aqui no miolinho, olha. Pincelzinho número 8, esse aqui é de cerdas duras, tá? Mas você pode usar o seu de cerdas macias, olha. Ó, por baixo de cada pétala, nós vamos usar o nosso siena natural. Olha aqui. Siena natural. Gente, se sair algum barulhinho aí, é porque é complicado fazer vídeo devido às crianças estarem em casa, tá? Tá? Neto, vizinho, né? E às vezes sai barulhos, tá? Olha. Eu vou passar em toda ela aqui, gente, ó. Por baixo das pétalas, tá? Todas por baixo aqui, ó. Então, vamos passando essas pétalas dobradas. Ó. E já eu mostro pra vocês. Fazendo uma profundidade aqui com o marrom. Olha. Só um pouquinho aqui, ó, com o marrom. Ó. Sujeirinha do marrom. Tá? Precisa ser muita coisa. Ó. Aqui, ó. Pouquinha tinta, tá, gente? Pouquinha, pouquinho. Só um pouquinho, sujeirinha mesmo, tá? Sujeirinha de tinta. Tá bom? Agora, nós vamos iluminar com o nosso amarelo bebê. Esse aqui é o pincel de cerdas macias. Esse aqui é o número oito, tá bom? Vou começando por aqui, por essa lateral. Esse trabalho aqui é da professora Daiane Alves, tá? Cada um tem o seu jeito de pegar no seu pincel, de cortar as suas pétalas. O importante é você fazer, tá bom? Eu faço assim, tá? Não consigo pegar uma outra maneira, já tentei. Mas, desculpa o barulho aí, tá, gente? Olha. Amarelo bebê, tá? Você não tem amarelo bebê, faz com amarelo canário, amarelo limão. Faz a misturinha aí, de amarelo ouro com branco, tá? Que você vai pegar uma tonalidade legal pra você trabalhar. Deposita a tinta e vem mesclando, tá? A luz, tá, ó. Tinta para fora, tá, gente? Ó. Pra fora do pincel. Ó, depositou. E vem puxando ela para dentro, tá? Quando ela der aquela secadinha legal, a gente vem e vamos refazer de novo, tá? Porque ela vai ficar opaca e vai precisar de retoque, gente. Tá? Vai precisar, tá bom? Ó. Essas pétalas dobradinhas aqui no meio, ó. Eu deixei para vir com o amarelo bebê purinho, tá? É sempre uma cor de base, tá? Uma cor de profundidade e uma cor de luz, tá? Sempre assim. Aí, quando a gente vai aprendendo um pouquinho mais, você vai se aprofundando um pouquinho mais... Nas tonalidades, tá? Aí, você vai aprendendo a mexer com mais cores. Porque aqui você poderia entrar com mais cores, tá bom? Mas, pra principiantes, três cores, base, profundidade e luz, já está ótimo, tá? Pessoal, deixa aí nos comentários, tá quente aí onde vocês estão. Então, Jesus, tem misericórdia. Misericórdia, misericórdia, Senhor. Não cabe uma quintura dessa, não, Jesus. Olha aqui. Olha. Olha. Tá? Aqui, gente, na boquinha da rosa, vamos colocar amarelo bebê e branco juntos, tá? Ó, pincelzinho de pé, gente. Centraliza aqui o meinho, tá? Faz uma linhazinha aqui e centraliza. Põe pincelzinho aqui em pé, ó. E vem fazendo essa voltinha. Ó. Tá bom? Centraliza, tá? Ó. E vamos do outro lado. Arrastando a tinta, seguindo o formato da boquinha da rosa. Eu me perdia muito aqui, tá, gente? Muito. As minhas pétalas aqui saiam uns riscos, não saiam pétalas. É a largura do pincel, tá, meus amores? Ó. Esse aqui é o pincel número oito. Ó. Tá? As duas tintas juntas. Ó. Ó. Você vem fazendo uns pontinhos aqui dentro. Pode ser com oito, pode ser com o amarelo também. Os dois juntos. Pra fazer... A sementinha aqui dentro, tá? Podemos preencher um pouquinho mais aqui. Ó. Tá? Tá bom? Tá bom? Podemos colocar um pouquinho do amarelo bebê com o branquinho. E iluminar um pouquinho mais. Ó. Tá? Tá? Leveza nas suas mãos, tá? Não precisa colocar força no pincel. Nada disso, tá? O pincel, ele corre automaticamente, tá? Quando a tinta tá úmida. Não precisa fazer esforço, tá? Só um sujinho mesmo de tinta. Tá? Espero que vocês gostem, comente, curta. Deixa aí como está aí, onde vocês moram, gente, de calor. Porque aqui tá arrebentando. Tá difícil até pra pintar, pra fazer live, tá difícil. Muito quente. A gente conversar, né? Cantar, louvar o nome do Senhor, não tá fácil. Calou demais, tá? É isso aqui, tá, gente? Tá? Que Deus abençoe vocês. Obrigada por comentar e compartilhar o nosso trabalho. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês.